Pai, vós sendo Deus, quisestes mostrar entre nós vossa face materna, por isso criaste todas as mães. Peço-vos por todas elas, sinal concreto e visível de vosso amor entre nós. Multiplicai os seus dias em nosso meio, acompanhai-as em todos os momentos de alegria e de dor, todos os trabalhos e todas as suas preces, em todos os dias e em todas as noites. Que vossa bênção cubra de luz a vida de nossas mães, para que inundadas de vós, elas sejam sempre mais presença do divino em nossa vida. Ó Deus, hoje neste dia tão maravilhoso, tão especial, que é o Dia das Mães, nós, concepcionistas franciscanas de Fortaleza, queremos homenagear todas as mães, vivas e falecidas, a mãe de cada irmã deste mosteiro, a mãe de todos os amigos e benfeitores de nossa comunidade. Que Deus abençoe, e Nossa Senhora, a todas as mães vivas que geram filhos para a igreja. Mãe das irmãs de nossa comunidade, mães benfeitoras, que com tanto carinho e desvelo, cuidam de nós. Que Deus dê o repouso eterno para as mães, que já cumpriram sua missão na terra, mas que continuam vivas em nossos corações. Que Deus abençoe a todas as senhoras mães. Mãe das irmãs de nossa comunidade, Hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz, quando o sucesso não traz, a paz que a gente procura. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Mãe, juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição, falar tão mais alto que meu coração, Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe, Se existo, devo a ti e meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem, palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe, teu conselho me orienta, teu carinho me alimenta, Da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei, Não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz, quando o sucesso não traz, A paz que a gente procura. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, Aqui no meu cantinho eu chorei, E chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, Vou ficar mais perto do teu sentimento, Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição... Tchau, tchau. Obrigado.